E fala galera, bem-vindos a mais um vídeo meu e a mais um vídeo, estou aqui de volta com mais um vídeo e hoje, mano, aqui com o quarto episódio da nossa série de Naruto Hardcore, velho. E é isso aí, mano, sem muita enrolação, porque aqui já tá chegando perto do final, né, mano, e a gente tem aqui evoluir muita coisa ainda, velho. Então, let's go! Como é que é assim, rapaz? Sem muita enrolação, a gente já vem começando aqui o ritmo do episódio. E bom, mano, é o seguinte, eu tô precisando muito, mas muito chakra mesmo, então eu já vou tá aqui preparando tudinho, mano, já vou tá coletando chacrazinhos aqui e é isso aí, mano. Eu tô só com 50 chacras do grande aqui e, pelo que eu fiz as contas, eu ia precisar de uns 300, mais ou menos. Então, velho, esse episódio aqui vai ser mais farmando mesmo e, se a gente achar alguma biju também, eu quero tá capturando ela, velho. Pra tá dando aquela dificuldade pro Arthur, né, mano? Então, é isso aí. Porque, pelo que eu vi, o Arthur tá querendo aí, tá conseguindo ser o Jinchurik lá, Supremo, né, mano? Falando em Jinchurik Supremo, eu vi que vocês estão querendo que a série volte, mas pra isso eu preciso do feedback, galera. Preciso que o feedback de vocês voltem aí pro canal, porque, como eu fiquei parado muito tempo, como eu vivo dizendo, o YouTube, ele tá quebrando minhas pernas. E depois eu vou fazer um post na comunidade pra vocês entenderem melhor. Então, se você não viu, passem lá e leiam a comunidade, beleza? Deixa o Bill farmando aí um pouquinho e eu vou tá craftando aqui, velho. Porque não é brincadeira não, viu, mano? E é isso aí, o ruim, velho, é que o crafting aqui, ele tá todo bugado, mano. O crafting aí tá invisível, se liga só. Aqui, o crafting aqui do Mangekyou, ele tá invisível. E, velho, tá quebrando as pernas isso aí, velho. Aqui, Mangekyou. Sharingan. É, não tem como, o pior que não dá nem pra me saber qual que é qual. Será que é assim que eu consigo fazer o quê? Ai, caralho. Susto, mano. E daqui é o quê? Mangekyou eterno? Eu não quero Mangekyou eterno. Eu quero Suzano, velho. Não sei se é assim que faz o Suzano. Não sei se precisa fazer o Mangekyou eterno. Isso aí que precisa fazer uma paradinha assim, ó. Assim, com chakra, né? Bom, vou tá fazendo aqui, porque de qualquer jeito eu vou precisar. Mas caso não seja assim, eu deixo pra depois. Aqui, e aqui. Não, eu tenho que fazer o eterno. Beleza, mas a gente já tem aqui esse daqui. Então vamos tá farmando um pouquinho. Como o Arthur já tá farmando aqui, eu vou tá indo lá pro... Lá pros Akatsuki, né, mano? Porque lá a gente consegue farmar bastante também. E o Pain desceu pra cá, mano. E o Bill saiu do jogo de novo, coitado. Todo episódio o Bill desconecta do jogo. Ai, creep. Misera. Vacilão. Prontinho. Olha o Bill, metendo o louco. O Bill não, o Arthur, metendo o louco. Eu vi que o Arthur, ele capturou a Kyuubi, mano. Então eu acho que eu tenho noção do que ele tá querendo fazer. Se ele não tiver indo atrás de todas as bijus, Olha, eu tenho um Gilk ali. Eu já capturei o Gilk, então eu nem preciso dele. Ele deve tá querendo... Ele deve tá com... Como é que fala? Aquele negócio da Kurama lá, que o Naruto tem. Eu esqueci. Eu já pego aqui, vamos ver se assim vai tomar que seja. Ih, ah não, assim faz o Rinnegan, mano. O Crafts não tá falando que os Crafts tá tudo bugado, sabe? Bosto. Ó, rapaz. O Bill também matou, rapaz. Mano, eu vou fazer aqui... Eu vou ficar com o Rinnegan aqui também. Olha o Bill vindo. O Bill não, o Arthur. Rapaz, olha a minha vida, mano. Caralho. É, rapaz, agora a gente tem vida, mano. Agora a gente tem vida. Olha o Arthur fugindo. Olha o bichinho fugindo. Se ele bateu em mim, né? Nós dois atrás. Nós dois atrás da turma. One hit, mano. One hit, mano. Mexe comigo não, Arthur. Mexe comigo não. E eu ia fazer o Suzano completo, mas como os Crafts estão tudo bugados, e... Ô, louco, eu tenho uma biju aqui. Ah, vou capturar esse biju aqui, não tem ela não. Da hora. Tava faltando da minha coleção de bijus. Ai, ai. Que isso, pô. Fuma não, pô. Cigaro da câncer. Aqui, prontinho. Já capturamos o outro bijuzinho aqui pra nossa coleção, né, mano. E é isso aí, mano. Rinnegan aqui, capturando as bijus. Desse naipe, ó. A gente nem tá na batalha final ainda, e o Hardcore já tá cabuloso aqui, mano. Arthur, bolado. Atrapalhando o Arthur, isso aí, cara. Continua atrapalhando o Arthur aí. Ih, menino. Não, agora eu farmo. Agora eu farmo. Olha isso, velho. Para. Mano, vou farmar com borra aqui, mano. Vou ficar aqui. Dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Olha isso. Meu amigo. O Bill também, o Bill só tá que morre também, né. O Bill tá igual o Sasuke. O Bill tá indo atrás de vingança. Chakra com borra, mano. Vamos ver quantos chakras que eu já tô. Olha isso, mano. Nossa, mano. Eu tô com muito já, velho. É isso aí, velho. Que é o que eu gastei um monte aqui, né. Mas tá bom. Fiz um Rinnegan. Olha, meu. Tô bonitão de Rinnegan, mano. Da hora, da hora. Eu vou precisar de muito mesmo, porque eu quero fazer o Shakujou, mano. Rinnegan, Shakujou. Vou ficar boladão. Boladão, boladão. Será que eu consigo aqui? Nove pack. Eu consigo nove pack. Meu, eu tô com... Meu amigo, não preciso mais não. Caraca. Será? Não, eu acho que eu preciso sim. Porque o Shakujou, ele é bem carinho pra fazer, né. Acho que, se eu não me engano, são três de cada... De cada elemento. E são quatro elementos. Cinco elementos. Meu. É bastante, né. Aqui, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui, um, dois, três. Beleza. Tá faltando algum? Eu não me recordo. Mas eu também tenho aqui. Quer ver? Eu vou usar aqui. Só pra mim ver se tá faltando algum. Ou não. Não, não tá faltando. Não tá faltando nenhum. Só faltam as lágrimas de Gust, mano. Que vós podemos buscar agora essas lágrimas de Gust, não é mesmo? Porque a gente já tem o portal ali desde o início da série. Com esse intuito, né, mano? Com esse intuito. Então vamos pro Nether. Que que tem um Pain aqui? Ô, Pain. Que que você tá fazendo aqui, perdidão? Ó, meu Riningang aqui desativou. Ali, achei um Gust, mano. Graças a Deus. Foda que eu preciso de três. Ô, mas foda também, né? Tanto de esqueleto aqui. Na moral. De puta que pariu! Ah! Tô só ruim de mira, velho. Não fica assim, não. E tá pra sua mãe. Socorro! Ih, meu Deus do céu, velho. Nossa Senhora. Bagulho difícil, mano. Olha o tanto de esqueleto que eu tive que matar, velho. Eu tô com 53 ossos ali. E... Nossa, saí do... Não é dar tempo ainda. O efeito aqui acabou. Nossa Senhora. Eu tô cheio de lixo no inventário agora, mano. Mas é isso aí, mano. Missão cumprida. A gente conseguiu aqui já o... As três lágrimas de Gust que faltavam pra gente, né, mano? Então, vamos tá fazendo aqui o crafting rapidão. Que pior que eu nem lembro qual que é... qual aqui, onde que é o quê. Vamos tá vendo aqui, velho. É, eu não sei. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar pra craftar no próximo episódio. Caiu óleo o crafting ali. craft, porque os craft estão invisíveis. De qualquer jeito. Se eu acertar aqui, eu não vou saber. Eu não vou conseguir saber. Mas é isso aí, mano. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E... Valeu, falou e fui! 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 Fui!